As versões sobre a vida dele neste plano vêm dos relatos de médiums, livros espíritas e da própria fé. Antes de entrar no próprio exército, ele foi sempre dedicado à vida humana, ao ser humano. Então, nesse processo da guerra que ele vivenciou, isso também foi para acrescentar um grande crescimento espiritual para ele. O relato é do médium gaúcho que diz receber o espírito de Dr. Fritz há três anos. Mauro, natural de Rosário do Sul, na fronteira oeste. Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Meu nome é Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo é trazer mensagens que visam o seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo número 93 e peço apoio de todos na divulgação do nosso canal. E conto também com sua inscrição. Ative todas as notificações para não perderem nenhum vídeo. No vídeo de hoje, vamos continuar com o capítulo das curas espirituais. Já temos alguns vídeos nesse sentido. Começando lá atrás com a história de Zé Aregó, depois Peixotinho, passando pela mediunidade de Aisson Queiroz. E após esse vídeo, fomos atrás da história de Rubens Farias Jr., o Dr. Fritz Carioca. E ainda exploramos as investigações do Dr. Fructuoso, que é médico, que acompanhou aí de perto os fenômenos de cura no Centro Espírita Lar de Frei Luiz, no Rio de Janeiro. Recomendo que assistam aí os vídeos desta série, cujo deixarei os links na descrição ou no card acima. Agora, como disse, vamos continuar a explorar este incrível fenômeno. Muitos acham aí que essas cirurgias espirituais são coisas do passado e que não acontecem mais. Porém, vamos conhecer de perto um outro médium atuante que diz receber o espírito de Dr. Fritz. Como sempre, já vou alertando que esse vídeo não é um estímulo para que vocês busquem curas espirituais ou cirurgias espirituais em detrimento da ciência terrena. Trata-se apenas de um vídeo informativo. A própria espiritualidade recomenda que nenhum tratamento seja interrompido. A ciência espiritual e a terrena devem ser usadas em conjunto. Dito isso, vamos lá. Médium Mauro Vieira, um discípulo que perpetua o trabalho do Dr. Fritz. Nascido em Rosário do Sul, Rio Grande do Sul, teria em torno de 40 anos. A mediunidade aflorou aos 3 anos de idade. Começou sua jornada na Umbanda. Aproximadamente há 10 anos começou a trabalhar com o Dr. Fritz. De origem simples, o médium trabalhava como servente de pedreiro e hoje conta com uma vasta bagagem espiritual e uma rede de apoio de dezenas de colaboradores. Prepare-se para conhecer casos extraordinários de cura espiritual e descobrir mais sobre a essência dessa importante prática. Com as palavras, o médium Mauro Vieira. Como é cargar com este dom? Porque para muitas pessoas é a última esperança, o Dr. Fritz. E talvez não todas podem ser curadas. Como é cargar com esse dom? Essa pergunta que eu fizeste é muito boa. Porque, na verdade, muitas vezes as pessoas veem a mediunidade como um dom. Mediunidade não é dom. Dom é o que tu faz. É o trabalho de você, de ser cantor. Isso é um dom. Mediunidade é uma faculdade. Todos nós somos médios. Só que existe o médio ativo e o médio passivo. O médio ativo é aquele médio que atua, que vem com esse compromisso de exercer mediunidade. E a mediunidade é um trabalho que requer um compromisso, ela requer uma dedicação. Como eu disse, não é um dom. Às vezes eu te observo por aí que muitas vezes o médio não nasceu para viver em pedestal. Ele é um trabalhador. Na verdade, eu sou tão necessitado quanto aqueles que vão procurar. Então, o trabalho de mediunidade é uma maneira de tu ser um instrumento, uma ferramenta para auxiliar os necessitados. E como tu mesmo te dissesse, nem sempre a cura é cabível. Porque o que nós fizemos? Na abertura do nosso trabalho, nós sempre colocamos que o centro espiritual do Trader Fritz não promete a cura a ninguém. A cura através do merecimento, sempre em conjunto com a medicina convencional. Nós sempre colocamos o nosso médico, jamais deve ser deixado de lado. Porque o que a gente procura fazer? Um trabalho em conjunto, porque é necessário. Incrível. Não sei quanto a vocês, mas o Sr. Mauro ganhou meu respeito e carinho pela maneira simples, clara e pela humildade, se colocando como um servidor nessa obra social espiritual. Bem, o espírito do Dr. Fritz já atua há décadas em território nacional. Tudo começou com o médium Zé Arigó, famoso por suas cirurgias espirituais e pelo trabalho realizado em prol da saúde das pessoas. O Dr. Fritz atuou através de Arigó, realizando curas e intervenções médicas surpreendentes, ganhando notoriedade e despertando interesse mundial. Posteriormente, o médium Edson Queiroz também foi instrumento para a manifestação do espírito, continuando o trabalho de cura espiritual e levando adiante os ensinamentos e orientações desse espírito iluminado. Inclusive, a forma de se expressar do espírito lembra muito a de Edson Queiroz, que era bem diferente e outro nome importante, Rubens Farias Jr., que também atuou através de Dr. Fritz em suas práticas mediúnicas e espirituais. Através desses médiums, o legado e a atuação de Dr. Fritz continuaram a empaquetar positivamente a vida das pessoas, promovendo curas, oferecendo orientações, inspirando a busca pelo conhecimento espiritual e pela evolução pessoal. Vamos ver uma compilação da atuação de Dr. Fritz. Vamos ver uma compilação da atuação de Dr. Fritz. Se fosse ele, você não estava dando a sua garganta, hein? Você é nordestino. Sou do Ceará. Ah, somente os nordestinos. E os alemães, hein? Têm coragem. Verdade. Eu tenho esse problema na garganta, né? E ao vir aqui, acreditei que ele pudesse perceber isso. O Rubens disse que eles deveriam estar aqui fora, no início, por causa de muitos pessoas. Sim. E com o sneu? Sim, sim. Ela falou que o Rubens pediu para andar rápido e vir aqui trabalhar. E depois traz pessoas para cá. O médium, segundo os espíritas, começa então a trabalhar sob a orientação do médico alemão. Incorporado no engenheiro Rubens, o Dr. Fritz inicia o atendimento de acordo com a ordem de chegada. Vou tapar uma só, então, hoje, tá? Tá. Pode vir de três em três semanas. Ele aplica em todas as pessoas injeções com um líquido escuro. Como é que se prepara? É, como é que se prepara? Álcool, né? E outra. E? Isso aqui. É... Água ras mineral. É, água rascha. Tá pronto. Agora, qual é a razão dessa mistura? Como é que ela funciona? Olha, terapêuticamente não tem valor nenhum. Terapeuticamente não tem nenhuma? Se você pegar álcool, água rasgíodo e injetar em qualquer tipo de tecido vivo, você vai destruir o tecido. O ser humano necessita de prova. Mesmo olhando, ainda não acredita, né? Então, eu fiz isso. Podia pegar ácido, botar ácido e pum, mesma coisa. Deus é tão bom que eu consigo tirar tumor com isso aqui, cistos de ovário. Aqui por trás disso aqui tá a fé. Você tem que despertar isso nas pessoas. Bom, ainda há muitos outros médios que supostamente recebem o espírito do Dr. Fritz, ao redor aí do Brasil, cujo podemos abordar em outras oportunidades. Caso vocês queiram, deixe aí nos comentários. Mas agora vamos ver um pouco da atuação do Dr. Fritz Gaúcho pela mediunidade de Mauro Vieira. O trabalho do médium Mauro Vieira, hoje, diferente de Arigó, usa instrumentos cirúrgicos. Bisturis, agulhas e seringas. Mas a técnica dos dois médiums é muito semelhante. Mesmo arrastando multidões no país, as chamadas cirurgias espirituais não são reconhecidas pela Associação Espírita Brasileira. Incrível. Bem, a mediunidade de efeitos físicos é um fenômeno notável, que tem o potencial de transformar vidas e despertar a compreensão sobre a interação entre o plano espiritual e o material. Vemos no vídeo investigativo do Dr. Fructuoso. Um dos objetivos dessas manifestações é provocar um choque, chamar a atenção da humanidade para o algo a mais. Existe uma outra dimensão que se interconecta com a nossa. Eles querem mostrar que Deus existe e que a matéria não é tudo. E por meio de médiuns mencionados anteriormente, é demonstrado essa capacidade extraordinária de realizar cores espirituais e intervenções médicas, que desafiam a compreensão convencional. A maioria das cirurgias do Dr. Fritz, atrás do médium Mauro Vieira, não necessita de corte, mas quando necessário, o procedimento é realizado. Vamos ver alguns trechos que irei borrar a imagem para o vídeo não ser bloqueado pelo YouTube. Vamos lá. Mauro se apresenta como instrumento para o espírito do Dr. Fritz. Do início ao fim dos atendimentos, o médium afirma estar inconsciente e quem fica no comando de suas ações é o espírito do doutor. O atendimento é organizado em filas de acordo com o problema de saúde. O jornalista Newton Azambuja convive desde o nascimento com a ambliopia. Ele já fez cirurgias convencionais que não tiveram resultados e tem a esperança de voltar a enxergar. Os casos mais graves são atendidos em um local separado, como foi o do seu Erno, que luta há dois anos contra um tumor no cérebro. Não é milagre, é simplesmente ciência espiritual. Ainda pouco compreendi. Olha o que tirava. Durante os dois dias que esteve em Porto Alegre, Dr. Fritz, através do médium Mauro, atendeu centenas de pessoas. E todos os procedimentos foram gratuitos. A contribuição é voluntária. Bom, as curas promovidas pelo Dr. Fritz foram testemunhadas por muitas pessoas, gerando relatos e evidências que ecoam até os dias de hoje. Seus métodos transcendem as limitações da medicina tradicional, sem anestesia nem assepsia, e no entanto proporciona e alívio e cura para diversas enfermidades e condições de saúde. Claro que tudo dá certo de acordo com o mérito do enfermo e com a permissão de Deus. Agora vamos ver alguns relatos de pessoas que foram curadas. Alguns relatos impressionam. Esta senhora, por exemplo, diz que voltou a caminhar sem dificuldades após ser atendida. Eu fiquei inválida há 69 dias. Aí fui muito mal para o hospital e fizeram a operação. Botaram sete pinos na minha coluna e dali por diante. Nunca mais eu caminhei direito. Agora estou me sentindo outra. Esta outra mulher retornou um ano depois do primeiro atendimento, desta vez para agradecer e reforçar a crença na cura espiritual. Muita dor nas costas, principalmente do lado direito. E aí eu fui atendida pelo doutor, foi feita a aplicação da medicação e eu já cheguei em casa já sem dor. Não tenho dor mais nenhuma, não voltou mais a dor. Eu estou voltando com muito mais fé do que a primeira vez e sempre pedindo pelos meus familiares, por mim, que me dê bastante saúde. Eu acredito muito no mundo espiritual. Eu acho que tenho fé, né? E aí eu fui curada com a minha fé, fazendo a quimioterapia, mas com a minha fé. Tenho certeza que foi a minha fé. Dois na coluna. Eu cheguei com dor. Eu estava até com uma coleira no pescoço. Aí foi tirada a coleira, fiz a cirurgia. Eu não podia fazer isso aqui, ó. Ó, ó. Isso aqui eu não podia fazer. Eu não... ó, isso aqui eu não podia fazer, ó. Ó, ó, hoje eu posso fazer. Simplesmente incrível. Bom, essas experiências demonstram a importância da mediunidade de efeitos físicos. É como uma ponte entre o mundo material e espiritual, oferecendo esperança, conforto e renovação para aqueles que buscam o auxílio divino. A atuação do doutor Fritz Gaúcho, Mauro Vieira, nesse contexto destaca a relevância da espiritualidade na jornada de cura e transformação pessoal. Por que mais importante do que a cura do corpo físico é a cura do espírito? Pois Jesus, o maior dos médiuns, dizia quando curava. Abre aspas. Agora vá e não voltes a pecar para que algo pior não vos aconteça. Com isso, ele mostrou que a verdadeira chaga não é aquela que corrói o corpo, e sim a que deteriora o espírito, pois o corpo é um instrumento do espírito. E é assim que o legado do doutor Fritz, transmitido através de médiuns como Zé Arigó, Edson Queiroz e Rubens Faria Júnior, e agora com Mauro Vieira, continua a inspirar e impactar pessoas ao redor do mundo. Sua mediunidade de cura exemplifica a poderosa conexão entre o plano espiritual e o material, mostrando que a espiritualidade pode desempenhar um papel fundamental na promoção da saúde e do bem-estar. Mas o mais importante é que o próprio médico espiritual é um intermediário de Deus, pois sem ele nada poderia ser feito. As curas realizadas pelo doutor Fritz e seus médiuns demonstram que há muito mais além do que podemos compreender com os nossos sentidos físicos. Elas nos lembram da importância de manter uma mente aberta para novas possibilidades de cura e crescimento pessoal, reconhecendo a presença e o auxílio dos espíritos benévolos em nossas vidas. Que a história do doutor Fritz e do médium Mauro Vieira e seus feitos continuem a nos inspirar a explorar os limites do conhecimento humano e a buscar a harmonia entre o corpo, mente e espírito. Que possamos sempre cultivar a fé, esperança e a gratidão por todas as formas de cura e transformação que encontramos ao longo dessa nossa jornada. Música Música Agora uma boa notícia, o filme predestinado à história de Arigó encontra-se na Netflix. Vão lá assistir, aproveitem e quem quiser saber mais sobre o trabalho mediúnico de Mauro Vieira, busquem pela página Centro Espiritual Dr. Radolf Fritz aí na internet, tem no Facebook, Instagram. E é isso, ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas, curta, compartilhe. Lembrando para aqueles que quiserem e puderem ajudar, poderão tornar-se membro clicando no botãozinho logo abaixo Seja Membro. Temos outros vídeos excelentes nos carros ao lado, namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!